Olá, meus amigos! Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da persistência, do não desistir, do acreditar que vai dar certo, daquele tudo posso, naquele que me fortalece. Deus ama as pessoas persistentes e Deus as recompensa por isso. A gente tem que ter fé, esperança e realmente acreditar que as coisas vão dar certo para nós, por mais que elas estejam no momento sendo muito difíceis e aos nossos olhos quase que impossíveis. Mas vocês sabem, tudo que a gente entrega para Deus, para Deus não tem esse negócio de impossível não. Se a causa for justa, no tempo certo Ele nos dá, nas nossas mãos, resolvida. Porque Deus é muito bom, Ele nos entende, sabe das nossas limitações, sabe do que a gente precisa e no tempo certo Ele prepara. E tanto a persistência, ela é bem vista aos olhos de Deus e o persistente, claro, que Jesus Cristo contou aquela parábola, né, do juiz iníquo. Um homem poderoso morava naquela cidade e tudo passava pelas suas mãos. Ficou vaidoso por aquilo, né, altivo, arrogante, não respeitava os homens, não temia a Deus. E ele fazia questão de demonstrar isso. E tinha na mesma cidade uma senhora, né, uma mulher que tinha uma causa que precisava ser resolvida. Vamos dizer, nos dias de hoje, ela precisava ali de uma assinatura daquele homem, de uma anuência para alguma coisa, né, estar liberada na vida daquela mulher. E quando ela foi procurá-lo, ele deu a negativa, não a tratou bem, tratou com desprezo. E aquela mulher voltou para sua casa, claro, triste, chateada, mas não desesperançada. Ela pôs no coração que voltaria no outro dia e voltou. Ela não desistiu. Novamente aquele tratamento frio, desprezível e arrogante, voltou para casa novamente sem a sua causa ter sido resolvida. Novamente, no outro dia, ela voltou e foi retornando com o passar do tempo. Chegou uma hora que aquele juiz teve que dizer, mesmo que eu não respeite a vontade dos homens e que eu não tenho o mínimo, que eu não tenho o mínimo temor a Deus, mas eu vou dar a causa resolvida para essa mulher, porque eu não suporto, não suporto vê-la na minha porta. Pela persistência, dessa vez, ela voltou para sua casa feliz, com a sua causa resolvida. E por certo, era uma serva de Deus, voltou glorificando o santo nome do Senhor. Através desta mensagem, estou aqui para te dizer que você continue tendo fé, esperança e acreditando que tudo realmente dará certo na sua vida. Viu? Você tem uma promessa de Deus, carrega ela já há algum tempo e você sabe que tudo se cumpre na sua vida conforme o querer de Deus e o seu tempo. E quem sabe, né? Não está chegando o tempo. Vai persistindo, vai batendo nas portas, vai pedindo, vai clamando. Deus não é como aquele juiz, não. Cada oração, cada clamor que você fizer, será bem recebido lá na glória dos céus. E no tempo certo, virá uma resposta de paz ao teu coração. E tudo será resolvido na sua vida. Se é uma enfermidade, acredite, a saúde virá. Se é uma tribulação, acredite, o conforto, o consolo virá. Se é uma calúnia, Deus te justificará, porque Deus é bom e Deus olha para as necessidades dos seus filhos. Viu? Ora, Deus, conforme for o caso aí, fica em silêncio, guarda no coração e no tempo certo o Senhor fará justiça na sua vida. Mas seja persistente, seja lá qual for a sua necessidade, seja lá qual for a sua causa. Acredite que tudo pode ser resolvido sim, porque você não entregou nas mãos de homens, nem nas mãos de mulheres. Você entregou para Deus, mesmo que tenha que passar por alguma coisa nessa terra. Mesmo que o homem tenha que examinar, mesmo que uma pessoa tenha que analisar ali o seu caso. Mas Deus, quando toma os corações dos homens, toda a resposta é positiva na nossa vida. E se hoje não deu, se hoje não aconteceu, se ainda não foi essa a vez de você voltar sorrindo para casa, tenha paciência, hoje pode ser um dia de choro, mas vai chegar um dia que você vai sair de casa chorando, lamentando, mas vai voltar sorrindo, cheio e cheia de agradecimentos a Deus. Tá bom? Então tenha fé, a fé move montanhas. e é através da fé que nós teremos a nossa vitória. Deus te abençoe.